Para esta campanha, a vacina utilizada é trivalente, protege contra os três principais vírus que circulam no país. Protege contra o vírus AH1N1, o AH3N2 e o B-Victoria. O vírus mais circulante é o AH1N1, que nós temos em circulação no município, e a pessoa realizando a vacina não significa que ela não vai contrair esse vírus, mas vai evitar que as complicações ocorram em virtude do vírus. Então, com certeza, ela protege melhor as pessoas e também evita a circulação viral. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação desse vírus no município. A campanha de vacinação contra a influenza aqui no estado do Paraná começou no dia 28 de março. Foi o primeiro estado brasileiro a dar início à aplicação das doses. Oficialmente, essa campanha encerra nesta quarta-feira, dia 31 de maio. O objetivo do governo do estado com a antecipação da aplicação das doses era justamente alcançar um número maior de pessoas. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Aqui em Pato Branco, em torno de 50% do público-alvo foi imunizado. No início do mês de maio, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para toda a população acima dos seis meses de idade. Mas mesmo com a ampliação, o número de doses aplicadas foi bem menor do que o esperado. Trabalhadores de saúde com 70% de vacinados, puérpera 55,8%, idosos 52,67%, gestantes 55%, crianças 41%, professores 44% e comorbidades com 31,87%. E aí